Muito bem, Havbox, mais uma vez no ar para falarmos de bandas brasileiras que foram ficando pelo caminho, ainda estão na ativa, mas tem pouco material para divulgar. E a banda de hoje tem o singelo nome, bem interessante, bem harmônico, bem lindinho, que é o Ânsia de Vômito, sim, a banda de Death Metal Grandcore lá de São Luís no Maranhão, formada inicialmente em 1991 e que deixou por enquanto apenas dois legados, uma demotape de 98 e o álbum de 2001, 10 anos depois da sua formação. Conseguindo lançar o seu primeiro álbum. A gente vai mostrar algumas coisinhas aí do Ânsia de Vômito, mas para quem gosta de um som bem brutal, olha, recomendo muito para vocês. Então, da demotape, Angelique, haviam cinco faixas e depois do álbum, It's Time for Them to Remember, um álbum bem legal mesmo, 14 faixas, lançado em 2001, como eu falei, pela Casamata Records. Bem interessante mesmo, para quem gosta desse som mais visceral. Vamos então já mostrar de cara aí algumas faixas desse primeiro álbum dos caras e depois a gente volta a falar mais um pouquinho do que eles têm feito. Então vamos primeiro com Ocean's Poisoned. Ocean's Poisoned Ele é feliz e é feliz Não vou ser feliz Vou no ar Ele é feliz Não me amo Obrigado Eu sou eu, feliz Então tá ai né, Ocean's Poison com ânsia de vômito, a próxima faixa que eu vou mostrar é uma faixa com tema bem atual né, e olha os caras lá atrás em 2001 já pensando nisso, Sexy Society Se Senti met Specifically E olha os caras lá atrás em States Os caras lá atrás em Buda A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Então tá ai né, deu pra ver que os caras vão bem tanto na velocidade máxima como também no som arrastado. Então se você gosta desse som aí de death metal né, um pouco de grindcore, acho que o ânsia de vômito é uma boa pedida pra quem não conhece a banda. O núcleo central do grupo aí né, era com o Francisco Mondego vocais, João Pedro Chalube na guitarra e o Fernando Pereira baterista. E teve o Junior né, que de 91 a 2005 ficou tocando com os caras. Não sei se eles estão nativos ainda né, com o que eles andam fazendo, se alguém tiver notícia como sempre, manda pra gente né, informação. Você vai encontrar o som dos caras, todas as faixas lá no Soundcloud né, vou deixar ai o link pra vocês e dá tempo de mostrar mais uma faixa. Ah lembrando que eles também tem página lá no Facebook né, mostrando que a banda então ainda está nativa. O que a gente precisa é que eles lancem ai alguma coisa nova né, já passou da hora do ânsia de vômito lançar algum disco novo. Então vamos com a ultima faixa que eu vou mostrar pra vocês ai, que é Brutal Survival. Um vídeo aí I keep a cold dream Leer one Blood function Então é isso aí, é uma banda aí para você conhecer, quem gosta de um som bem agressivo é o ânsia de vômito, missão cumprida, ficamos por aqui, até a próxima